Bom dia, gente! Só pra mostrar pra vocês minha situação atual, com o iPad, com a lanterna ligada, porque acabou a luz. Ainda bem que eu tô quase pronta, porque senão ia ser bem ruim. Mas bom dia e vamos começar mais uma semana sem luz. O que nos resta é de ser descada. Gente, bem real oficial, nem olha o cabelo. Olha, eu tô de conta. É a vida. A gente não tá com vontade, tá um dia com a vida. Tô morrendo de cólica. Então, é isso. Ai! Oi! Então, gente, tô em casa. Vamos às notícias. Saí do estágio e vim pra casa, almocei e tomei um banho. Eu geralmente não tomaria um banho, mas como tá com essa história do coronavírus e a gente não sabe bem o que tá acontecendo, Então, como estão indo as coisas, a gente tá um pouco às cegas. Eu já resolvi tomar um banho e ficar mais tranquila. Dormi. Dormi. Quase... Dormi das duas até umas quatro e pouco. Tava muito cansada ainda do final de semana que eu tive plantão. Teve foto de formatura. Eu tava bem cansada. E agora, gente, eu não sei o que vai acontecer, na verdade, com o meu internato. Porque eles estão cancelando tudo, né? E aí ainda não sabem o que vão fazer com as pessoas do sexto ano. Porque ao mesmo tempo que a gente ajuda em algumas coisas, a gente acaba se tornando mais um meio de disseminação. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso internato. A gente tá esperando a universidade tomar uma posição. Eles já tomaram uma posição quanto ao quinto ano, né? Ao internato do quinto ano, mas quanto ao sexto ano, eles ainda tão conversando, tão vendo o que vai acontecer. Então, tô aqui aguardando. A aula aqui até hoje à noite já foi cancelada. Então, tô só. Vou trabalhar um pouco, porque eu tenho vários e-mails pra responder. Tenho alguns videozinhos pra ajeitar. E vou estudar, porque não sei... Não sei mesmo o que vai acontecer. Então, só aguardando. Então, os professores estão em uma reunião agora, mas já vazou a notícia de que realmente os estágios foram suspensos. Alguns hospitais estão suspendendo por conta própria, mas principalmente pela questão de que não vai ter material de proteção, EPIs, né? Pra todo mundo. Então, a gente sempre acaba ficando mais vulnerável por a gente ser o aluno. A gente é quem fica sem as coisas. Então, os próprios hospitais já estão tomando as decisões de cancelar. Tá rolando a reunião agora. A gente já tá esperando uma nota oficial. Mas, a princípio, o internato tá cancelado mesmo. Pra mim, que vão me formar a final do ano, em teoria, não é tão preocupante. É mais preocupante pra quem vai se formar agora no meio do ano. Provavelmente vai atrasar a formatura, não tem muito o que fazer. Mas, a gente tem que pensar na saúde pública, na população, em como as coisas... Na melhor maneira de fazer as coisas, porque agora tudo vai parecer um pouco extremo, né? Mas, a hora que realmente ficar sério, tudo que a gente fez vai parecer ter sido pouco. Vai parecer que a gente devia ter parado antes, que a gente devia ter feito tudo antes. Se preparado melhor. Então, não tem discussão. Eu vou, nesse momento, aproveitar fingir que tô de férias. De férias na minha casa, em prisão domiciliar. E vou assistir séries e se duvidar até de comer uma pizza. Mesmo querendo emagrecer, eu acho que vou comer uma pizza. E... Não sei, vou ver. Vou ver se a minha mãe vai me deixar pedir uma pizza. E... Deixa eu pensar... O que mais eu queria falar? Ah! E vou me organizar também, aproveitar esses dias que eu vou ter em casa pra estudar bastante. É... Porque não sei como vai ser até o final do ano. A gente teve uma grande chance da gente ter prova de residência no final do ano. Então... Não pode deixar de... Se preparar. Né? E... Vida que segue. Dentro de casa ou fora de casa. Bom dia, gente. Então, né? Estamos de quarentena. É... É a vida. Minhas aulas estão canceladíssimas. Minha jornada tem de 29. De março ao princípio, mas... Não tem como saber o que vai acontecer. Não tem como prever nada. Não tem como nada, né? Falei já isso pra você que eu acho. É... Eu queria tentar fazer uma rotina. É... Nessas semanas. Que eu nessas duas semanas vou ficar em casa. Pra não ficar muito ansiosa. Pra conseguir render alguma coisa. Mas eu acho que eu tava muito cansada. Porque... Eu dormi até as nove e meia da manhã. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso. Porque eu sou uma pessoa que acorda cedo. Tipo, geralmente, sete horas eu já tô, tipo, acordadíssima. E hoje eu dormi, gente. Dormi de verdade, assim. Então eu fiquei até um pouco assustada com o fato de eu ter dormido tanto. Que não é meu normal. É... Ontem eu dormi à tarde. Então foi bem fora do comum pra mim. Eu agora abri aqui e editei. Um vídeo. Porque eu acho que vai ser bem importante. Os criadores de conteúdo continuarem. Ou serem até um pouco mais efetivos na internet nesses dias. Justamente pra trazer entretenimento. Porque... As pessoas vão se cansar de ficar em casa. É... Não vai ser fácil. Não é fácil pra ninguém. Então... Ter coisa legal e conteúdo na internet sempre vai facilitar, né? Então eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de quarentena. Decidi fazer isso. Hoje, na verdade, eu não sei como fazer ainda. Mas eu queria muito tentar manter uma alimentação ok. Que ontem eu fiquei muito nervosa. Muito ansiosa. E comi o mundo. Sério. Eu comi muito ontem. Assim... É... Muito mais do que... Do que... Assim... 100% ansiedade, sabe? Então... E aí... Agora... É... Não sei. Eu tô... Editei o vídeo. Tá renderizando. E eu vou dar uma estudada. Vou estudar o que falta de gineco. Uma cabaça por estilo de gineco. E... Aí... Provavelmente já vai ser a hora do almoço. Ah, já quase a hora do almoço. Dez prazão. Enfim... Então... Antes de ser almoço. Quando for o almoço, já não vou ter terminado ainda de estudar. Mas vamos ver a tarde. De repente, quero fazer um treininho em casa. Eu filmo pra vocês verem. E... E assim vai. Vou tentar postar vídeo com mais frequência. Eu tenho vários vídeos gravados que eu posso postar. Então... Que eu não editei ainda. Assim, gente. Eu tenho muito vídeo gravado que eu não editei. Vídeo pra terminar. Enfim. Então tem bastante coisinha pra... Pra liberar pra vocês. Bastante conteúdo. Bastante foto. Bastante tudo. Eu tenho tudo. Que eu fico fazendo pra momentos de desespero. Que eu não tivesse tempo. De gravar alguma coisa. Eu deixo pronto. Então é isso, queridos. Vamos começar essa quarentena. Tchau. 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 esse peizinho, que é só espirrar, e depois o gel. Deixa eu fechar isso aqui, porque eu acho que vai melhorar a luz. Ele é pra pele com acne. Não sei se era o ideal pra eu estar usando agora, mas, porque, como eu vou explicar, eu tenho rosácea e, às vezes, algumas maquiagens pioram muito a minha pele, muito, muito. E, esse final de semana que passou, eu fiz as minhas fotos de formatura. E aí, a maquiagem que foi... Eu não levei as minhas, geralmente eu levo e não levei. E ela usou uma maquiagem que deixou a minha pele bem péssima. No vídeo não aparece, mas eu tô com a pele toda manchadinha. Acho que se eu chegar perto, vocês conseguem ver que tem umas manchas e essas manchas, elas doem. Geralmente, eu preciso hidratar a pele pra melhorar isso. Só que, ao mesmo tempo que eu preciso hidratar, eu tô com umas espinhas. Então, eu queria primeiro secar as espinhas e depois hidratar a minha pele. E isso aqui é uma solução pra pele acneica. Gramacin. Então, tipo, eu espirrei, deixei secar e agora eu passo o gel. E aí, amanhã, eu passo o hidratante pra rosácea de manhã já. Tipo, eu lavo o rosto e já passo o hidratante pra rosácea. Pode ser que esse grama assim dê uma pioradinha, assim, na vermelhidão da pele. Mas eu tô esperando que ele dê uma secada no que tá mais inflamadinho, assim. Que é a minha meta. E eu vou fazer mais uma coisa, já que tá me incomodando. Eu vou usar esse aqui, ó. O Adacne. Nos lugares que eu tô sentindo que elas estão mais... mais inflamadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, então tô tentando vir conversar com vocês, mas aconteceu tanta coisa acontecendo no mesmo tempo que eu fico até meio perdida no que comentar. Bom, hoje em cedo a minha mãe a gente saiu, a gente foi no supermercado, tava bem cheio, a gente foi no horário que abriu pra tentar pegar mais vazio, mas já tava bem cheio. Mas é como eu falei, as coisas estão sendo repostas, não tá faltando comida, mas tem muita fila e muita gente, muita gente. E assim, as pessoas não estão respeitando o espaço de um metro, um metro e meio entre uma pessoa e outra. E eu vi gente pedindo pra esse espaço ser respeitado e a gente arranjando confusão. Então assim, as pessoas não estão levando a sério, mas estão estocando a comida. Que sentido que isso faz? Que sentido? Alguém me explica. Mas tudo bem. Eu tô bem apreensiva, eu não tô legal, eu não consigo me concentrar 100% em nada, nada mesmo. Ainda mais agora que começou realmente vir aquelas coisas de que os alunos de medicina podem ser chamados pra ajudar. A gente tá em quarentena, mas a gente tá apreensivo e a gente pode ser chamada a qualquer momento. Então hoje eu resolvi sentar, fazer várias coisas que eu tenho pendentes pra fazer. E também dar uma estudada em assuntos principais da clínica médica, no que eu puder. Pra, não sei gente, vai que precisa. Sabe quando você tá sem rumo? Eu tava super engajada em estudar gineco, eu precisava ter isso aqui, era o estágio que eu tava. Não tava preparada pra estudar clínica médica, eu não tava preparada pra ficar em casa, eu não tava preparada pra nada disso. E tá sendo bem difícil, sinceramente, tá sendo bem difícil a incerteza, sabe? Porque eu não sei se eu vou ser chamada pra trabalhar, eu não sei se eu não vou, não sei se eu vou ficar em casa, não sei onde eu vou trabalhar, como, com quem, que condições. Não sei se eu vou me formar esse ano, não sei nada, assim. Como eu me formo no final do ano, existe uma grande possibilidade de eu ainda me formar no final do ano. Mas em que condições, em que... Sabe, eu não lido bem com incertezas, eu acho que a maioria das pessoas é assim também. A gente nasceu com esse negócio do planejamento. E agora eu tô aguardando, eu fico aguardando, mas eu fico ansiosa. Então eu tô tentando não me manter ociosa. Começar a fazer algumas coisas, né? Então vamos lá. Vamos à luta, né, gente? Hum! Oi, é? Então, já tá super tarde. Eu parei de dar uma atualizada em vocês, o que eu tava fazendo, como tava sendo a minha rotina hoje. Mas, porque teve umas leves alterações. Durante a tarde, começou a sair algumas notícias e alguns boatos, que os alunos seriam convocados e tudo mais. E começou a ter um pouco de terrorismo quanto a isso. E eu já tava muito... Deixa eu te falar pra vocês, que eu tava ansiosa, que eu não tava me concentrando em nada e tal. E aí eu tive uma... Aqueles breakdowns, assim, tipo uma crise de ansiedade. E aí eu dei uma choradinha de boas. Né? Mas é bom, faz bem. E... Ah, eu dei que eu conversei com a minha mãe e tal. E aí, é... Conversei com o Rafa, com o meu namorado. Que se eu fosse trabalhar... O que acontece? Eu moro em Jairville. Que fica em Santa Catarina. Meu namorado mora em Blumenau. Também fica em Santa Catarina. Mas dá umas duas horas, mais ou menos, de distância de carro. E eu já falei. Tipo, a gente já tinha combinado algumas coisas, né? Que se eu fosse trabalhar, ele não iria vir. Porque eu colocaria ele em risco e a família dele. E não... E colocar mais gente do que o necessário em risco, né? E também que se fosse ter uma quarentena real oficial, provavelmente ele viria pra cá ficar comigo. Enfim, várias coisas a gente foi conversando. Mas deixando pra decidir na hora. E aí eu percebi que se eu fosse trabalhar, já, eu nem ia ver ele. Assim, tipo, ia ser súbito e tal. Aí eu falei. Amor, meu Deus. Não vou te ver. Tipo, eu super... Eu tava bem mal, assim. Aí ele falou. Não, então amanhã eu vou pra ir. Só que ele resolveu vir hoje. Tipo, do nada, assim. Aí ele apareceu aqui em casa. Tipo, ele me avisou. Ele só veio mesmo e fez uma surpresa. E assim, a gente, na real, agora nem sabe se ele vai conseguir voltar pra casa. E porque foram fechadas as fronteiras. Algumas fronteiras. Por exemplo, o Paraná, Santa Catarina, não passa mais. Então, a gente não sabe bem como é que vai ficar. Então, ele vai ficar aqui pelos próximos dias. E... A gente fez uma jantinha. A gente treinou. Mas aí eu treinei, né? Ele filmou meu treino, porque ele tá no Instagram. E... Já me acalma bastante o fato dele estar aqui, sabe? Parece que a vida tá mais normal. Porque sempre que eu tô em casa, é final de semana, que é quando ele tá aqui. Então, estar em casa sem ele é muito estranho. Pra mim. E aí eu acho que a presença dele me acalma muito, assim. Deixa mais tranquila, me dá mais noção de realidade. Sem sentir que as coisas estão ok. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amanhã é um novo dia. Que... Mais um dia que a gente não sabe como vai ser. Mas que a gente espera que seja Pelo menos agradável Dentro de casa.